Nós somos conhecidos pelo mundo pela nossa alegria, pela nossa simpatia. Eu reconheço isso, reconheço e sou muito agradecida por isso. Mas eu acho que há de haver um reconhecimento também das nossas falhas como sociedade. O nosso país é o que mais mata homossexuais no mundo. Violência contra a mulher, preconceito. O Brasil é um país racista? Não, o Brasil é um país racista, homofóbico, de feminicídio e de ataque às minorias, que não são minorias. Nós temos que enfrentar os problemas, como você está falando mesmo. Tem que encarar isso aí. Tem que encarar as misérias e melhorar. E o argumento dessas pessoas, dessa sociedade, esse perfil da sociedade... Negacionismo, né? Ah, isso não é assim. Lá fora é diferente, não é porra nenhuma. Aqui é grave. Esse perfil da sociedade, esse perfil doente, equivocado, é pautado todo na ideia da desigualdade. O poder dessas pessoas parte da ideia da desigualdade. Sabendo todos eles que somos todos iguais em direitos. Cada um de nós tem uma personalidade, uma maneira de ser, de viver, gosto e tal. Mas no direito nós somos iguais. Então nós somos um país feliz? Somos. Nós temos o cartão de visita? Temos. Mas a gente precisa apresentar depois do encontro. O que é que vai acontecer nesse relacionamento? Cabe a nós nos olharmos, refletir, para que a gente continue vibrando essa alegria que estamos vibrando aqui, para que a gente tenha notícia boa, mas uma notícia boa consciente de que os indivíduos são indivíduos e têm que serem respeitados de forma igual. E é isso que a gente quer. E eu, assim, eu agradeço muito o fato de ser uma pessoa reconhecida, famosa, mas eu sou uma mãe. Sem dúvida. E o meu filho pode correr na rua sem camisa, entende, Fausto? E seria, para mim, terrível não deixar o meu filho andar na rua, porque ele seria abordado ou alvejado por uma bala, ou um filho meu ser homossexual e não poder ser feliz simplesmente por isso. E as minhas filhas... O país não tem segurança, não tem educação, tudo isso tem que enfrentar. Ela tem toda a razão. Esse lado cidadã dela, é por isso que ela está aqui, para receber o Mário Lago também. Me perguntam muitas vezes o que é que eu vou ensinar para as minhas filhas sobre esse mundo machista, esse mundo que usou o argumento da pandemia para aumentar o número de mulheres assassinadas.